Abertura Eu sou o Capitão América Eu sei o que temos que fazer Vou dar um conselho pra vocês Fiquem bem longe do meu caminho Sangramos por esse país Com o sem escudo Eu não vou deixar ninguém me dizer que não posso lutar por ele Não queremos que mais ninguém se machuque Não querem fazer isso Queremos sim Eu sou o Capitão América 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 Quarde Quem foi o Capitão América Abertura Uma história É que 40 de reais A CIDADE NO BRASIL Seu espírito é evidente. Passe suas horas preciosas fazendo o que vai despertar o verdadeiro você. Bem-vindo ao mar. Essa é a nossa casa agora. Temos que ser fortes. Vocês entraram aqui como estranhos. Mas depois de hoje, será uma família. Tchau. 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 Tchau.